Oi amiga sua louca! Começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Tô novamente na região da 25 de março em uma distribuidora secreta de prata 925. Aqui se chama Lozano e pra você que tá pensando em comprar prata 925 pra revenda com garantia, já anota essa dica e não perde por nada. Como é uma distribuidora eles vendem a partir de R$1.000 e na maioria dos itens aqui da loja vocês têm 30% de desconto. Vou falar todos os valores com e sem desconto pra vocês poderem conferir, tá? Somente aqueles que forem por peso, como algumas correntes, ceras também, que aí já é valor final. Também vou mostrar isso no finalzinho do vídeo pra vocês. Só que assim, pra vocês terem acesso a Lozano, pra poderem vir aqui comprar, tem que apresentar o print desse cupom aqui no WhatsApp, que eu deixo o link aqui embaixo, solicitando o endereço, porque é secreta real oficial, entendeu? Então ó, tá aqui embaixo pra vocês, tá bom? Deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Vou começar mostrando pra vocês esses anéis, são super delicadinhos, gente, tô completamente apaixonada. Eu usei um em cada dedo, mas eu super colocaria vários em um também, porque dá certo. Esse primeiro, no caso, ele tem zircone, é bem bonitinho, né? Tá saindo de R$24,00 por apenas R$16,80, tô passada com esse preço. O do meio foi o meu favorito com toda certeza, porque ele tem flores, tá vendo? Tem também algumas pedrinhas de zircone, muito lindo, de R$31,00 ele vai ficar por R$21,70 só. Aí tem esse de bolinha de zircone também, lindíssimo, que R$19,00 vai ficar R$13,30 e o mais em conta de todos, que ele já é vazado, de R$17,00 por R$11,90. Comecei mostrando os delicadinhos, mas eu devo confessar que com toda certeza esses são os meus favoritos lotados de zircone, né? Vou começar mostrando pra vocês esse do dedo indicador, tá vendo de baixo, que brilha nível master. Ele tá saindo de R$44,00 por R$30,80 e o de cima, que também tá lindíssimo, né? Super fofinho e delicado. De R$42,00 vai ficar R$29,40. Mas os que eu mais amei são esses daqui, que tão no meio. Gente do céu, o que que é isso? São fileiras e fileiras lotadas de zircone, brilham mais que a constelação. Aí tem o de R$96,00, que é esse mais grosso, tá vendo? Que é uma fileira tripla. Vai ficar R$67,20. E esse que é a fileirinha dupla, vai sair de R$62,00 por R$43,40. Temos também do infinito, que eu adorei, tem alguns pontinhos de luz em volta dele. De R$24,00 vai ficar por R$16,80. E esse de cima, que também tá lindo, cheinho de zircone, mas menor e delicadinho, tá saindo de R$22,00 por R$15,40 só. Mostrei agora pra vocês algumas opções de anéis de prato envelhecido. Olha só esse coração, que é de bolinha vazado, lindíssimo, né? De R$33,00, ele vai ficar por R$23,10 só. Aí o de cima, que ele tem inclusive uma zircone, achei lindíssimo. Eu super usaria assim como confrindo, sabe? De R$20,00 por R$14,00, gente. Por favor, R$14,00 só esse anel, tô passada. Tem o de cobra, que também tá fazendo o maior sucesso. E na cabeça da cobra, vocês conseguem ver que tem umas zircônias? É zircônia colorida, né? Aí tá saindo de R$71,00 por R$49,70. E pra finalizar, esse de caveira, que também tem zircônia colorida e zircônia tradicional, de R$55,00 vai ficar por R$38,50. Anéis de coração também. Esse daqui tá uma gracinha, que é como se fosse um anel triplo e um dos corações ainda vazados. De R$32,00 por R$22,40. Tem assim também com zircônia vazadinho, lindíssimo, de R$63,00 por R$44,10. E pra finalizar, esse que é bem grandão, lotado de zircônia, de R$68,00 por R$47,60. Bora agora pra pulseira, gente. Eu amo olho grega, eu acho tão lindinho e delicado e ainda protege, né? Aí tem esse com formatinho de coração, que é o mais delicadinho de todos, com toda certeza. De R$30,00, ele vai ficar por R$21,00 só. Aí na sequência tem esse outro, que tem um pouquinho menos de olho grego, tá vendo? Que ele é redondinho, tem um olho grego mais claro também, né? De R$29,00 vai sair por R$20,30. E essas duas finais, ó, que tem olho grego até o final, que é o oficial, estão saindo de R$56,00 por R$39,20. Mais opções de pulseiras. Essas daqui são super fofas e delicadas, né? Porque ficam penduradinhas, tá vendo? Aí tem a de flor, que de R$35,00, gente, vai ficar por R$24,50, tô passada. Aqui minha favorita, com toda certeza da vida, é essa do fundo do mar, ó, que tem o rabo da sereia, tem também os búzios em volta, tá vendo? Linda demais. De R$42,00 essa belezinha vai ficar por R$29,40. Tem também com formato coração, tanto vazado, menorzinho assim, tem maior. Tem esse outro com alto relevo, achei bem diferente, toda. De R$61,00 por R$42,70. E pra finalizar, de medalhinhas, que de R$53,00 vai sair por R$37,10. Ai, gente, olha, tem uma pulseira mais linda que a outra, tá difícil escolher a favorita. Olha essa da gratidão também, com formato de coração. Ela tá de R$29,00, vai ficar por só R$20,30. Aí tem do fundo do mar também, com conchas e búzios, tá vendo? Com formatos e tamanhos diferentes. Que de R$73,00 vai ficar R$51,10. Na sequência, medalhinha aqui de olho grego, que de R$44,00 vai sair por R$30,80. E pra finalizar, essa de osso com patinha, que tá muito fofa, de R$47,00 por R$32,90. Vou finalizar agora com essa pulseira, gente, que eu achei ela também linda no nível master. Zirconia colorida com formato de coração e tem as cruzinhas em volta, tá vendo? Coisa mais fofa, eu usaria todas juntas. De R$36,00 por R$25,20. Liga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba Gabi Leal Blog. Eu tô sempre mostrando as últimas novidades em primeira mão. Temos diversos cupons de desconto no centro de São Paulo e prêmios pras lindas mais engajadas. Toda semana tem lindas pra vocês. Não esquece de acompanhar também a Lozano no Insta, por quê? Lá vocês vão conseguir ver as peças bem de close, bem dos mínimos detalhes. E aí sim, vocês vão conseguir enxergar as peças, entendeu? Olha que perfeição esses pingentes que eu selecionei pra mostrar pra vocês, gente. Tem aqui do Espírito Santo, ele é todo cheio de zircônia. De R$17,00 vai ficar por R$11,90. Na sequência tem crucifixo também de R$13,00 por R$9,10. Eu tô passada com esse preço. E tem esse outro crucifixo que tá escrito FEC, foi o meu favorito também. Riquinho, né? De R$15,00 por R$10,50. Gente, isso daqui é a perfeição pra vocês poderem revender. Porque os preços estão fenomenais, de verdade. Aí temos também Estrela, lutada de zircônia de reitim, que eu adoro. De R$23,00 vai ficar por R$16,10. E também Borboleta, que ela tem metade assim da asa, com zircônia e metade vazadinha. De R$37,00 vai sair por R$25,90. Também de pingente, olha só esse modelinho de patuá. Patuá é quando ficam vários pendurados, tá vendo? Aí é de fundo do mar, né? Ele tá saindo de R$25,00 por R$17,50. E na sequência tem esse que tá escrito amor, ó, que é de filhos, tá vendo? Tem o menininho, a plaquinha escrito amor com coração. E o coraçãozinho inteiro assim também. De R$33,00 vai ficar R$23,10. Achei o preço sensacional. Tem de bicicleta também, que de R$18,00 vai ficar R$12,60. E esse último, aliás, penúltimo de Borboleta, cheio de zircônia, foi o meu favorito da vida. De R$28,00 ele vai sair por, deixa eu ver, R$19,60. E agora sim, que bicicletinha super linda e delicada, tá vendo? Uma gracinha. R$12,00 vai ficar R$8,40. Gente, R$8,40. Que isso! E, gente, agora com formato de coração. Esse primeiro aqui, ó, ele é bem grandão, cheio de zircônia, do jeitinho que eu adoro, né? Tá saindo de R$38,00 por R$26,60. Na sequência, tem mais um, só que mais delicadinho também, com zircônia, que de R$26,00 ele vai sair por R$18,20. Esse que é super diferente, porque vocês estão vendo que todos esses aqui, ó, fica pra fora o lugar que a gente passa a corrente, né? E esse fica por dentro, então o acabamento é bem diferenciado mesmo. De R$38,00 por R$26,60. Aí tem esse outro coração, que é sem zircônia, ele é mais bojudinho, e atrás ele é oco, tá? De R$43,00 por R$30,10, e pra finalizar, esse que é bem bojudinho mesmo, que de R$26,00 vai ficar R$18,20. Não, de verdade, acho que vocês vão ficar passadas com esses pingentes, gente! Olha só, é do bem todo, o flock, não sei qual que é o nome que vocês dão, mas eu achei bem legal. Esse tá escrito, troca o Gente Chata por Chocolate. Aí temos aqui também, Bora Eu e Você, que é a frase da Jade Picou, quando ela colocou outro no paredão com ela. Tem aqui, ó, Amizade de Milhões, esse também, Te Love You, cada um deles por R$28,00. E aí, com o desconto vai ficar R$19,60 só. Aí tem mais dessas medalhinhas, só que agora com frases. Esse é, não tenha pressa, aprecie o processo, muita calma nessa alma. Tem também esse daqui que fala de renascer e florescer. Esse outro aqui, ó, que é Seja Forte e Corajoso. E pra finalizar, Mãe de Pet. Cada uma dessas medalhinhas, gente, de R$28,00 por só R$19,60. Tem vários brincos lindíssimos, inclusive alguns que são conjuntos, olha só. E aí você pode vender tanto na cartela, assim, que já vem com os dois, né? Quanto separar e vender separadamente. Então tem o ponto de luz com formato de coração e esse outro que é a argola de coração. De R$53,00 vai sair por R$37,10. Tem também esse de estrela, que ele é penduradinho, que eu amei o formato dele. De R$55,00 por R$38,50. Esse também é duplo, ó. É como se fosse uma mini argola com o coração pendurado. E tem o coração em si, tá vendo? Fica lindíssimo, né? Pra primeiro e segundo furo. De R$76,00, ele vai ficar R$53,20. Tem assim de compridinho, que também tá muito fofo, né? Ele tem uns pontinhos de luz ao longo do brinco. De, deixa eu ver... R$39,00, ele vai ficar R$27,30. Esse outro de coração, que tem o coração vazado. Tem o coração menorzinho com zircone e a argola também. Muito fofo, né? Eles são todos pendurados neles mesmos. Aí, ó, tá saindo de R$59,00. R$41,30 com desconto. E tem esse trio que é bem fofinho. Vem com o crucifixo, a mão de Fátima e o olho grego com argolinha. Ele tá saindo de R$51,00 por R$35,70. E esse que eu achei muito lindo também. Olha que chique. Isso pra uma festa tá fenomenal, né? Ele vai sair de R$112,00 por R$78,40. Temos aqui colar com pontinhos de luz de tamanhos diferentes. Esse primeiro, de R$33,00, vai ficar R$23,10. Na sequência, tem o de R$36,00, que vai ficar R$25,20. E pra finalizar, o de R$45,00, que vai ficar R$31,50. Bora agora de escapulários. Olha só, gente. Tem vários pra vocês poderem escolher. Esse é o tradicional, né? Da Nossa Senhora do Carmo, Consagrado Coração Jesus. De R$80,00, esse modelo tá saindo por R$56,00 só. Tem também esse que é o tradicional, só que ele é o escapulário giratório. Tá vendo que ele vai correndo pela corrente toda. De R$89,00, vai ficar R$62,30. Tem também esse do Pai Nosso, que de R$92,00 vai sair por R$64,40. E pra finalizar, mais um tradicional do Sagrado Coração de Jesus com Nossa Senhora do Carmo. De R$94,00, vai sair R$65,80. Várias opções de chokers aqui. Essas duas primeiras com corrente Cartier. Então tem a de estrela, que no valor final vai ficar R$44,10. Essa daqui, que é super bonitinha, com lua, vai ficar R$40,60. E a de coração por R$35,70. Lembrando que aqui na Lozano, gente, também tem várias opções, olha, de correntes e itens que são por peso, tá? E aí tudo que é por peso já é no valor final. Peguei uma corrente trançada pra vocês verem. Peguei essa daqui, ó, que é de R$3,00. Super bonitinha. Ela tem R$6,50. E aí somando, né, colocando aqui no valor, na calculadora, vai ficar R$56,28 no valor final já. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de cumprir todas as suas duvidades que chegaram por aqui. Não esquece que todas as informações necessárias estão anotadinhas aqui embaixo no box pra vocês. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. 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 Tchau.